Bom dia galera, chegou! Já saiu aqui os novos itens, já tem como você tá pegando novos itens da Lopare aqui, beleza? Lembrando o link do mapa tá na descrição, você clica aqui no mapa, você cria um servidor VIP, servidor VIP são totalmente de graça, beleza mano? Então, beleza, eu tô entrando na conta nova aqui pra tá mostrando pra vocês, que é bem simples, você vai tá vindo aqui mano, você pega qualquer um desses daqui, beleza? Que é tipo, esse aqui parece um tapete, mas é um tapete, beleza? Você clica aqui em todos, lembrando aqui, você clica em todos e vai tá ganhando um item grade. E você precisa de um daqueles pra você tá entrando aqui na portinha, beleza mano? Vai ser bastante simples e fácil, então por favor se inscreve, deixa o like e compartilha para os seus amigos aí, beleza? Ah, vamos tá vindo aqui agora mano, antigamente ó, servidor aqui, antigamente só tinha esses três, agora tem mais aqui, então você clica no de baixo aqui e clica em começar aqui, você vai tá fazendo o yoga, beleza mano? E fazendo isso, você já vai tá ganhando um item grade, aqui demora mais ou menos um minuto aí mano, pra tá terminando o yoga, beleza? Vai tá contando uma barrinha aqui embaixo aqui agora mano, entendeu? Deixa eu tá mostrando pra vocês aqui, ó, vai tá ficar mostrando o yoga e tá contando a barrinha aqui embaixo, assim que essa barra estiver no finalzinho eu volto, beleza? Debra que demora basicamente um minuto cada um que você for fazer. É galera, beleza, já tá terminando aqui e beleza, já pegamos aqui ó mais um item mano, e agora pelo que eu vi galera, tá demorando bem mais do que um minuto, beleza? Beleza cara, já desbloqueou o item grade, já eu mostro o item grade novo, e agora você vem aqui, aperta aí e vem no segundo aqui mano, e clica em começar mano, sim galera, tá demorando mais de um minuto, eu fiquei mais de um minuto aqui esperando, e aqui vai tá começando de novo aqui, esse negócio aqui de novo, aí vai tá esperando assim mano, vai tá enchendo aqui mais uma barrinha de novo, e assim que tiver lá no finalzinho pra tá pegando o emblema, eu volto aqui com vocês, beleza? Beleza? E beleza, mais um aqui, já está chegando no final, e vamos tá ganhando mais um item grátis diferente, beleza? Aqui ó, já desbloqueou aqui, já ganhou aí, beleza? Pula aqui na água, sobe aqui em cima de novo, e agora o último, você vai tá clicando aqui no último agora, e clica em começar mano, a parte mais difícil desse evento, é você tá esperando pra tá fazendo outro, beleza? Beleza mano, lembrando, se você não é inscrito aqui, você se inscreve no like, e ativa o sininho de notificação, que assim você vai tá dando bastante canal, se você já foi inscrito, então compartilha aí, que vai tá dando bastante, beleza? Então vamos lá mano, até o próximo item, não, não, vou mostrar os itens aqui que nós ganha, e beleza mano, aí completamos tudo aí mano, e vai tá ganhando o último item, que é o chapéuzinho aqui, da Los Tantuarios, beleza mano? Eu até entrei numa conta nova pra mostrar pra vocês, que é tudo a mesma coisa, beleza? Agora eu vou tá mostrando pra vocês lá, os itens que nós ganha, rapidão. E os três itens que vocês ganham, esse daqui ó mano, um dos itens, é esse bonézinho aqui, beleza? O outro aqui mano, é essa mochilinha aqui da Oro, eu falo mochila, mas ele é tipo um tapete, tá ligado? Mas fica de mochila aqui ó, que você usa ele de lado aqui ó, por isso que eu falo mochila, e essa outra aqui também, beleza? Beleza? Librando que eu peguei na segunda conta, mas eu vou tá pegando a primeira, então é isso aí, deixa o like, se inscreve, adianta sua divulgação, entra no good squad, segue no Twitter e no Instagram, fiquem todos com Deus, ótimo domingo e fui!